Fala aí pessoal, fazendo aqui a configuração, mostrando a configuração aqui no emulador do Duffin né, vou mostrar aqui como é que eu faço as minhas configurações, colocando aqui CPU, Emulation Clock, que eu botei 81%, mas isso aqui é para você conseguir rodar o Luigi né, o jogo do Luigi Mansion numa boa, junto com o Dragon Ball que fica com a configuração bastante rápida né, as pessoas ainda não costumam usar essa configuração em 81%, as pessoas geralmente usam em 30%, 35% que costuma não dar bug, mas dá bug em outros jogos, isso aqui tem que modificar depois para você colocar o jogo para funcionar, aí botar em 35%, senão outros jogos como o Mario Sunshine não vai nem abrir, a API eu coloco OpenGL mesmo, a resolução eu coloco aqui 640, 528, mas não influi muito não se eu colocar a nativa em 1200, coloquei a nativa agora, AA, 1X, aqui também, aqui eu não habilito nada, ExineMegFlog, vamos lá no do Luigi Mansion, tá batendo aqui 30 flames, tá batendo aqui 30 flames, Hackers, aqui eu deixo habilitado essas opções, textura Cash Low, StormBush Virtual, eu coloco virtual aqui, mas alguns jogos você tem que desabilitar aqui, senão não entra, bem, vamos lá para o jogo, bom, são essas aqui as configurações, vamos lá para o jogo, lembrando que essas configurações aqui só funcionam por Luigi Mansion e por Dragon Ball Budokai 2, aciona muito bem, aciona muito bem, pode ver que eu até aumentei a resolução do jogo, e ainda assim tá dando 30 fps, pode haver uma eventual queda por causa da leitura da ROM na memória do celular, mas a maior parte aí você está vendo, 30 fps, e ainda com captura, capturando aqui em 1080p, capturando aqui em 1080p, e ainda com captura, capturando aqui em 1080p, e ainda com captura, 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 Se ele tá funcionando, não dá nenhum bug no show.